Fala rapaziada, hoje eu vou trazer aqui no canal a nova edição lançada pela Star Video Distribuidora aqui no Brasil em Blu-ray de The Warriors, cara, olha isso aqui Sério, eu já abri aqui, chegou essa semana pra mim, é lançamento e eu já vou mostrar pra vocês Espero que vocês gostem do vídeo, aqui no canal Boas Anversas você encontra notícias também, Blu-rays e críticas de filmes de lançamentos também E aqui está, olha que coisa linda, que tem esse autorrelevo aqui, esse reflexo lindo demais, mano Essa capa tá bem bonita, né, real, eu me lembro o jogo de PSP que eu tinha, olha só que maneiro, gente Essa traseira aqui também tá bonitona, uma cena clássica do filme, né E aqui é o que realmente interessa, né Mas antes eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha história de The Warriors Eu tenho 22 anos, mas esse filme dos anos 70 eu conheço e gosto muito, eu tenho muito carinho por esse filme E eu conheci The Warriors uma vez na Netflix, lá no início da Netflix aqui no Brasil, 2012, por aí Passando pelo catálogo, tinha um visual meio estranho na Netflix, mas funcionava muito, né, não à toa é o que é hoje E eu fui assistir, tava lá o Selvagens da Noite, nem tinha The Warriors, se não me engano, no título E eu não gostava muito de filme antigo na época, é claro, eu era pequeno, quem vai gostar, dificilmente E eu acabei gostando muito do que foi feito aqui nesse filme, da estética, tudo E, cara, logo em seguida, no ano seguinte, 2013, eu ganhei o PSP E eu tive a oportunidade de ir na loja comprar mídia física e tal O que é estranho também, porque Mídia física tá muito envolto do que Do que eu faço hoje, né Eu gosto muito Não à toa eu tô com esse na mão Aí eu achei na loja o filme O jogo do filme, que eu tinha assistido um ano atrás E eu falei, caraca, vou comprar e tal Eu joguei bastante e tal, não tinha dia muito bem na época Que o jogo se passava antes do filme, até chegar no filme, né Aí eu falava, pô, acho que não tá tão legal, não é só o quê, não é mesmo, história Mas eu acabei, muitos anos depois, zerando E entendi que era dessa forma, né Aí eu revisitei o filme e gostei mais ainda Isso já foi 2017, talvez Enfim, eu vou assistir agora de novo com essa edição aqui pela terceira vez E, cara, agora falando dela Olha, tá aqui com os cards bonitinhos Vem com, além da versão do cinema, que foi a que eu assisti essas duas vezes, né Vem com a versão do diretor, cara E essa que eu tô realmente interessada, né Porque vai ter cenas a mais Eu não sei quanto tempo a mais vai ter Mas eu tô bem curioso pra assistir Mas antes da gente ver a edição em si, vamos ver os cards Tem esse aqui Que é do chefão lá, ó Das gangues Maneiro demais O pôster clássico Que eu acho lindo Esse aqui da traseira do filme, do boxe, né Da luva, na real Lindo demais Os Warriors aí Com a gangue dos Beazeballs Que eu realmente esqueci o nome Pô, e essa imagem aqui é linda demais, hein De verdade Esse chão reluzente aqui, molhado Lindo, lindo Então vamos ver aqui o Blu-ray como tá Essa capa aqui bem diferente, né Pra diferenciar da luva Acho isso muito interessante Sempre que tem Tá aqui o StarVide, The Warriors A voz da noite para onde E aqui a traseira E tem os extras, né Como eu falei, a versão do diretor Com a introdução do diretor no filme E tem o DVD de extras Que traz documentários sobre o filme, né Retrospectivas, sendo excluídas Trailers e comerciais O filme tem legendas em português E também a dublagem Português de Dolby Digital 2.0 Eu acredito que seja a dublagem clássica E em inglês ele tá com áudio muito bom Aqui, 7.1 DTS HD Master Também tem o 5.1 DTS HD Master E o mono LPCM É, eu tô vendo aqui na real Acho que é do diretor Não tem cenas novas O que é triste pra mim Porque tá a diferença aqui A clássica é 93 minutos E a do diretor 94 minutos Então talvez seja essa introdução dele aí Ou uma cena a mais Sei lá Eu esperava que tivesse mais E abrindo aqui Temos Isso, olha a coisa linda Disco 1 Disco 2 Que é o DVD, né De extras O primeiro é Blu-ray E temos arte interna Olha só E também Irada, né Maneiro demais, hein gente De verdade Tá uma bagunça total aqui já Mas esse é o Blu-ray Bem bonito E eu vou mostrar aqui pra vocês O menu Como é que tá Tanto do Blu-ray Quanto do disco de extras E aí já volto A gente tem que ficar ligado Pra saber quem foi Que botou fogo aí Vamos embora Já o menu do DVD de extras Não tem música Como vocês podem ver Mas tá aí O making of Bastante coisa Pra gente Pô, se deliciar Porque eu adoro o extra Cenas excluídas É sempre bom E é isso aí gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado De verdade Se gostaram Se inscrevam Comentem Dê o like Eu falei o contrário Mas é isso Também vale E cara Sinceramente Agora eu tô sem espaço Ali na minha coleção Eu preciso comprar Uma nova prateleira Ou o que for Porque eu já tô tendo Que colocar os filmes ali E tá bem complicado Eu vou comprando mais e mais Enfim Chegou mais alguns Essa semana Que eu vou mostrar pra vocês Logo logo Alguns variados Antigos e tal Raros Eu já vou mostrar pra vocês Enfim Valeu rapaziada E aí